Começou, né, Israel? Senhor presidente, Israel da farmácia, vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, né, de Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria muito, viu, de agradecer a todos, a todos que me concedeu de novo, né, a oportunidade de estar nessa casa, de trabalhar em prol de vocês, mais um mandato, 1.843 votos, é muito voto, Deus que lhe pague a cada um, aos servidores municipais, às pessoas das comunidades rurais, enfim, em Divinópolis, na maioria dos bairros eu tive votos, da minha região sudeste, muito obrigado a todos, então, assim, eu estou aqui só para agradecer, gratidão a todos, que Deus abençoe todo mundo, mas não posso deixar, senhor presidente, de ressaltar e agradecer grandiosamente àqueles que têm me ajudado muito nesse mandato, ou seja, meu amigo Wesley, o meu amigo Natan, o meu amigo Henrique, né, que eles chamam de queijinho, ao Gustavo, que trabalha comigo, ao Daniel Albino, e assim, todos aqueles que somaram comigo, aos meus familiares, amigos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado de coração, e que nesse mandato que se aproxima aí, de novo, eu vou fazer de tudo para me desdobrar, né, naquilo que eu gosto de fazer, que é ajudar, ajudar na área da saúde, e várias outras coisas, senhor presidente. É muito bom, é muito bom retornar à casa, é muito bom estar junto com o pessoal, é muito bom estar aqui com os vereadores, os que não tiveram o mesmo êxito, que Deus abençoe cada um, mas assim, a política, ela é inversa, às vezes, senhor presidente. Eu até vou deixar uma dica aqui, porque teve até um ex-vereador aqui, senhor presidente. Senhor presidente, senhor presidente, tinha um ex-vereador que passou por essa casa, ele até, muito barulhada, não respeitava ninguém, senhor presidente. Como é que é? Não sei, isso é o que está falando. Fez muito barulho aí, e querendo denegrir a imagem desse vereador, tinha alguns outros colegas que estão aqui. É perca de tempo, senhor presidente, é perca de tempo, não é que é, gente? É perca de tempo você falar mal de outro. O que é que é um bonito? Você chegar e mostrar propostas, falar de si para a pessoa. E porque quando você vai pedir um voto, senhor presidente, a pessoa que está ali do lado, quando você vai mostrar o que você está oferecendo para ela, os seus trabalhos, ela quer saber de você o que você tem que fazer. E não ficar falando mal de outra pessoa. Mas é muito feio o que ele fez. E teve o seu preço, o seu pagamento, mais uma vez, derrotado nas urnas, por motivo de língua. Já está com a certa idade, tem que saber respeitar o próximo. Ninguém está aqui com demagogia, mas assim, tem que aprender mais. Aprende com as pessoas, porque a vida está aí para nos ensinar. Faça o bem, não importe a quem. Seja humilde. E não precisa com essa barulhada, igualzinho que foi feita, tal vereador faz isso, tal vereador faz aquilo outro, não adiantou nada. Não é, amigo Josafá? Infelizmente, graças a Deus, passou longe dessa casa de novo. Graças a Deus. E o povo até agradece. Então, de novo, que sirva de lição. Não estou falando todos, mas estou fazendo a citação para essa pessoa, que eu não vou falar o nome dele, mas que já passou para essa casa, vou falar para não dar direito de resposta aqui. Porque é um xarope. É um xarope. É um xarope. Não vou dar motivo para ele subir aqui. Nem a passeio, nem na porta. Vem na porta da Câmara, denegrina as imagens dos vereadores que aqui se encontram. E, por maior falta de sorte dele, o vereador Israel do Farmácio, presidente, por maior falta de sorte dele, todos que ele falou, a política dele foi tão ao contrário, que todos que ele maltratou e falou, todos voltaram. Todos voltaram. Sinal que é o seguinte, estamos no caminho certo. Estamos trabalhando em prol de uma população que precisa. Nós não estamos aqui para brincadeira, igualzinho. Se você chegar no eleitor e começar a falar coisas que ele não quer ouvir, o eleitor hoje só quer atenção. O eleitor hoje quer uma saúde bem cuidada. Ele quer melhorias a nossa cidade. Então, ao ex-vereador que passou por essa casa, que as pessoas, quando passavam, eles até arrepiavam, pode gritar, pode xingar, que aqui, graças a Deus, você não vai voltar. Então, assim, a política, ela mudou. As pessoas têm que entender, Josafá, que a política mudou muito. Muito. E aqui, de novo, estou aqui para agradecer de coração a cada voto que você me deu, a cada coisa que eu procurei explicar e mostrar o meu trabalho, que eu gosto muito de ajudar na área da saúde. Um amigo que por aqui passou, que Deus tenha em bom lugar, que foi o amigo Zé Brás, que Deus o tenha. Assim, hoje, como presidente da Comissão de Saúde, nós vamos desdobrar junto com essa comissão, junto com os amigos, né? Tem o Rods, tem o Neiburg, que até mesmo o presidente da nossa casa aqui, que está sempre atento, iremos desdobrar para melhor atender a nossa cidade. Então, esse é o meu recado, seu presidente. Não adianta ficar aí xingando, gritando, porque, assim, aqui se faz, aqui se paga. Do mesmo jeito que falou, carcarejou, gritou, brigou, veio na porta da Câmara, falou o que tinha que falar, saiba de uma coisa, aqui, até terço, eles rezavam para ele nem passar aqui. E, graças a Deus, Deus ouviu. Então, assim, de novo, que sirva de lição, se me ver na rua, se quiser me cumprimentar bem, se não quiser, é dois favor. Então, ao povo de Divinópolis, que tem o meu respeito, tem o meu carinho, pode contar com esse vereador, que eu vou me desdobrar para aquilo que eu sei fazer direito, é trabalhar em prol do povo. Senhor presidente, agora falar um pouco, assim, do nosso prefeito, então, Gleitos Azevedo e a Janete. Campanha limpa, campanha boa, sem... viu a diferença, fez o seu... ele e a Janete trabalhou nos quatro cantos da nossa cidade, visitou várias pessoas, fez o caminho certinho, está aí, mais quase 80% dos votos. É isso, Ney? Foi isso, 80... Então, 83 mil votos. Então, assim, é uma coisa de louco para uma cidade dessa. Parabéns, Gleitos, parabéns, Janete, e toda a sua equipe. Fizeram o trabalho direitinho, a cartilha seguiu, sem maltratar, sem falar mal de ninguém, é o que eu acabei de dizer. Trabalho bem feito, o retorno vem. Então, assim, meus parabéns de novo a toda a equipe, de todo o jeito que a gente fala aqui, senhor presidente, tem pessoas que vão criticar, mas não adianta, a gente, como político, a gente recebe críticas o tempo todo, umas pessoas, uns elogiam, e isso é a vida. Então, assim, de novo, mais quatro anos, se Deus quiser, nós vamos continuar tendo na nossa cidade, calçamento, vai ter melhorias em vários bairros que são asfalto, várias melhorias na área da saúde, se Deus quiser, temos de novo aqui, Gleitos Azevedo e a Janete. Doa a quem doer. Ganharam. Então, eles vão continuar fazendo o trabalho deles, e que Deus abençoe eles, que eles estão de parabéns. Senhor presidente, não podendo, assim, deixar de dar os parabéns, também, senhor presidente, a todos, né, que participaram do pleito eleitoral aí, aos juízes, aos promotores, todo mundo viu a diferença que foi, senhor presidente. Nesse ano, não teve aquela baderna, aquele monte de papel na rua, não teve nada disso, porque eles puseram o respeito. Então, a todos aí, né, os promotores eleitorais, aos juízes eleitorais, que Deus abençoe a vocês todos. Eu vou fazer citação aqui, doutor Mauro Riurge, e os demais, né, os promotores doutor, doutor Cazé, doutor Alessandro, eu não me lembro, eu não me recordo o nome do outro juiz, mas, assim, que Deus abençoe vocês, que foi de parabéns, a cidade agradece, são coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. Então, assim, foi uma coisa que todo mundo falou, todo mundo viu, já a diferença que aconteceu. Então, de novo, senhor presidente, parabéns a todos aí, que fizeram o pleito eleitoral da nossa cidade, que foi, assim, uma coisa espetacular. A cidade só agradece. Senhor presidente, finalizando, como eu... É, mas tem que continuar, senhor presidente, nós ficamos aqui quase 45 dias sem falar. Mais um pouquinho só. Então, vamos. Finalizando, senhor presidente. É, calma, calma, nós vamos chegar lá. Senhor presidente, o... regulação. Ô, senhor Cláudio, a partir de hoje, começa um novo pleito nessa casa, daqui uns dias, no ano que vem, isso pode ter certeza. nós vamos dar um jeito no senhor, pela covardia que o senhor está fazendo na nossa cidade. É muita covardia a gente ver ali as pessoas na UPA sofrendo, o senhor julgando pessoas daqui de Divinópolis, lá para os raios que o partam. Você pode ter certeza que eu vou, nós vamos em cima do senhor. Sabe por quê? Porque nós temos aqui... Vai começar, tuto? Nós temos aqui Cleitinho, senador, se Deus quiser daqui uns dias, governador. Nós temos aqui deputado estadual, nós temos deputado federal, que nós vamos para cima dessa coisa agora, porque é com muita covardia que está acontecendo na nossa cidade. Porque no próximo pleito que vem agora para deputado federal, enfim, governador, presidente, nós vamos ter que cobrar isso aqui, porque esse cara, está o doutor Cláudio, ele é coisa do seu governador Zema. Viu, Ney? Nós vamos dar um jeito nesse camarada, porque a covardia que ele vem fazendo junto com a UPA, das crianças, das pessoas que ele procuram, é muita sacanagem que ele está fazendo. Então, doutor Cláudio, só um recadinho para o senhor. Enquanto eu estiver por aqui, que vai ter que me engolir mais um tempinho aí, eu vou cobrar do senhor o tempo todo pelas covardias que o senhor está fazendo dentro da nossa cidade. É uma covardia que o senhor está fazendo dentro da UPA e a nossa saúde precária do jeito que está. Aí coloca a culpa nos vereadores, coloca a culpa no prefeito, coloca a culpa na vice-prefeita, no secretário, é do Estado. É o senhor doutor Cláudio que nada se faz para a nossa cidade. Ou seja, nem se quer trabalhar, esse camarada trabalha. Pode ter certeza que eu estou nos pés a partir de hoje. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.